Olá pessoal, alô galera, hoje estou no Algarve a chover a potes, a trovejar, isto aqui está complicado. Vou tentar fazer o vídeo nestas condições. Eu queria falar sobre investigação. Nós podemos fazer investigação, por exemplo, numa época história sobre determinado assunto, e depois, que é muito mais fácil do que fazer nos tempos atuais, porque as coisas que aconteceram, por exemplo, nos anos 80, aconteceram, já não podemos voltar atrás. O que está a acontecer agora, está a acontecer. Algumas coisas poderá ser a futurologia, outras coisas nós estávamos na nossa bolha e não conseguimos ver as outras bolhas, enquanto quando fazemos investigação de algo mais antigo, já aconteceu, já muita gente investigou, já podemos fazer mais análises. Essa coisa que nós investigamos poderá ter vários contextos, nós poderemos associar várias coisas, até podemos comparar entre diferentes épocas, inclusivamente com a época atual. Às vezes poderemos abordar vários temas sobre aquele assunto, como, por exemplo, a cultura associada àquele assunto, antropologia e sociologia associada àquele assunto. Podemos fazer várias ligações. Também podemos fazer dos tempos atuais, mas o grau de dificuldade é maior, embora o tipo de investigação também seja muito diferente. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo da investigação multidisciplinar da música. Nós podemos estudar a música dos anos 80 e podemos estudar a música de agora. A música dos anos 80 já aconteceu. Nós podemos estudar as bandas, os artistas, as roupas que eles vestiam, as tendências que eles criaram, as consequências, as causas da cultura e dos seus seguidores e a influência que tiveram. Atualmente podemos investigar, podemos comparar com o passado. As coisas estão a acontecer e podemos também fazer muitas associações através da fusão dos géneros musicais. Na altura também se podia fazer, e atualmente também, e pronto, assim num dia chovou-se como hoje, estava a pensar um bocadinho sobre isso. Mas, por exemplo, se formos a fazer a lista, um playlist de músicas atuais, é muito mais complicado do que fazer um playlist de música dos anos 80. Nos anos 80 as músicas já foram criadas. Nós podemos fazer todo o tipo de playlists, sobre todo o tipo de contextos. Podemos fazer sobre todas as músicas cantadas por mulheres, todas as músicas cantadas por mulheres e homens, todos os géneros e fusões. Podemos fazer o que quisermos. Atualmente as coisas estão a acontecer. Por exemplo, se formos fazer desta década, de 2020 até 2030, podemos fazer em parte. Depois há coisas que ainda não chegaram até nós. As informações já existem. Embora a atualidade também se possa fazer e depois possa ser útil para o estudo posterior, mais tarde. Até mesmo nos estudos sobre ciências informáticas, as coisas que estão a acontecer, nós podemos visualizar, comparar, classificar. Só que as fontes de agora são mais complicadas, há menos estudos, mas agora têm também bastante valor. A nível da música é semelhante, mas são ciências diferentes. Bom, eu estava a ver se caí algum trovão, mas até agora só foi chuva. Ouvei uma parte mais intensa, nem sei se me conseguem ouvir. Eu depois eu vou escretar. Espero que tenham gostado deste vídeo, ou do possível dele. cliquem em goste, pelo like, curtir, comentem, partilhem, subscrevam, inscrevam o canal. Esperem pelo próximo vídeo. Agora estou a ser assim um bocadinho mais regular. E fui! E aí E aí